A BR-262, uma mulher de 54 anos, morreu num acidente no quilômetro 8 da rodovia, próximo a Martim Soares. Maria Aparecida de Oliveira Veríssimo era uma das quatro passageiras que estava no carro com placa de Rio Casca, que seguia de Iuna, no estado do Espírito Santo, para Manhuaçu. O motorista teria fugido do local. Os outros passageiros foram encaminhados para o hospital César Leite, em Manhuaçu. Em outro acidente, os policiais retornavam sentido ao distrito de Realeza e se depararam com outra ocorrência na BR-262. Vamos informar de um acidente próximo ao quilômetro 8, por volta de 5h30 da manhã, onde, segundo as informações prévias que foram passadas, havia uma vítima fatal no local e três vítimas de lesões graves. De imediato, a gente se deslocou para o local e lá nos deparamos com uma situação bem diferenciada, onde o corpo foi projetado para o meio do mato, juntamente com o veículo, a pessoa certamente estava sem o uso do cinto. Eles estavam vindo de um evento da madrugada, que eles estavam participando. E, durante o atendimento, fizemos os levantamentos, acionamos perícia. E, quando nos deslocávamos de retorno para a nossa unidade operacional em Realeza, na altura do quilômetro 26 para 27, mais ou menos, nos deparamos com um acidente que aconteceu na nossa frente. No momento em que nós passávamos, um veículo saía de uma via vicinal e foi colidido transversalmente por um veículo que transitava pela rodovia 262, sentido Vitória. Por conta desse acidente, uma vítima de lesões graves.